E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora pra mais uma missãozinha aqui do Willis Missão de hoje então Ah, olha Mataram uma águia aqui Ai, 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 vou ter que pegar Vou ter que entrar no avião Ó, o que que nós vai fazer? Se você fizer pra mim, mais barrinhas pretas eu aposento Vamos Não gostei desse cargue não Entre, vou te dar uma amostra Como se fosse um pagamento adiantado Beleza, pode falar Na primeira vez que recrutei seu pai Tudo aconteceu com uma garrafa de uísque Num antro nojento de tirta Ele ainda estava trabalhando para pagar mim Seus olhos ainda brilhavam Quando o Pagan Min apagou o herdeiro ao trono de Kirat A merda foi jogada no ventilador, meu amigo Peço desculpas pelo linguajar O que? Não, não, não Eu não consigo mais te ouvir Isso estará no documento que vou te dar quando acabar o trabalho Ihhh Vai largar nós de algum lugar Ah, olha lá, falei Um confronto estourava Pelo que escutei, a Ilma está envolvida nisso tudo Quer respostas? Todas as pistas apontam pra ela O que sabe sobre ela? Ela é a mão direita do Pagan Min Vem com ele de Hong Kong Tem conexões na tríade até o Ying Yang Você sabe o que é isso, né? Ying Yang? Claro que sabe E aí, o que estamos fazendo aqui? Vamos atrás de uma das instalações da Ilma E do homem que administra o local Se eliminarmos o cara, a Ilma vai ter que lidar com a gente Beleza Mate Ou seja, morto Só que eu estou com a Sniper barulhenta E agora? Encontre e mate o Tenente Pessoal, é o seguinte Tive que cortar o vídeo Desculpa aí, eu estou meio gripado Tive que cortar porque está difícil de passar aqui É, e eu vou tentar ir por aqui mesmo Pela parte de cima Ou Quer saber, eu vou tentar ir pela parte do gancho aqui mesmo Opa, opa, opa Eu tenho que matar esse cara aqui primeiro Vamos chamar ele aqui Ó, ele vindo aqui, a gente pega ele Vamos pegar ele aqui Tem que tirar ele daqui, senão Senão dá B.O. Beleza Beleza Tenho que tentar eliminar esse cara aqui Beleza Agora a gente consegue passar aqui Fechou, fechou Vou tentar passar aqui Dá pra matar aquele cara ali? Não Pior que eu precisava matar aquele cara ali Não, não Isso é mentira. Ai, ai, ai. Odeu, galera. Vou tentar ficar escondido aqui. Não. Vai pra lá. Vai pra lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso, passa. O cara tá aqui em cima, eu acho. Pode crer. Já era, já era, já era. Fodeu. Já era, já era. Fodeu, galera. Fodeu. É o sniper lá que tá foda. O sniper tá foda. Aqui. Batei. Batei. Batei o cara que precisava matar. Tem que tirar uma foto dele agora. Vou tacar uma granada ali. Ai, ai, ai. Batei o sniper que tava me fudendo tudo. Batei. Tem que tirar foto agora, hein. Eita, porra. Eita, porra. Tá, mas agora eu não tenho mais seringa, velho. Agora, agora lascou. O que essa seringa faz? Reduz dano físico, dano de... Puxa, era. Puxa, dois já era. Lá em cima. Ele está lá em cima. Não morreu? Vai, vai, vai. Puxa, a dor da sua... Ih, cadê o sniper? Tem um sniper que tá... Vamos queimar, vamos queimar. Vamos queimar. Lembrem do treinamento. Cadê o outro? Volto, fiquem longe daí. Nossa, não morre, velho. Que saco. Pera aí que eu vou ter que recarregar. Meu. Sobe, 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 sobe. Aê. Quero munição, dá munição. Bora. Caramba, o negócio aqui é uma... É uma fortaleza. Merece ter um... Uma foto aqui, né? E agora? Identifique o tenente de Iunma. E eu tô sem a minha seringa, cara. Eu acho que eu tenho que vir para aqui. Nossa, e esse arcão aqui? Dá pra trocar? Dá pra trocar? Caralho, eu quero pegar esse arco aqui, pô. Ah, não permite trocar, cara. Ah, velho. Sério? Sério? Tá, muito tenso, muito tenso Tá, não marca? Opa, elimine o tenente, elimine o tenente Já era Taquei o tenente, aí já é mais difícil Não mata Corre, corre O que é isso? Opa, lança granada, por que lança granada? Tem helicóptero Nossa Já era Já era, já era helicóptero Vamos saquear, vamos saquear Peguei uma chave Encontrei uma chave Estou sem medalhas, garoto Me chame quando o comandante estiver morto Como já chega até o porão Aqui não é Aqui é o porão, não é? Tá, vamos até o porão Vamos até o porão Vamos descer aqui Ai O cara tá me Lascando todinho aqui Ai, ai, ai Não é aqui, não é aqui Corre, corre, corre Ai, 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 ai Ai, onde que tá esse cara? Vou ter que matar ele, velho Ali, 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 ó Tomar no cu, rapaz Vamos chegar no porão logo Opa Aê, rapaz O porão é aqui Eita, lasqueira O que é? Encontra um caminho pela caverna Caramba, top Poxa, mano Foi descoberto Voltaram fora daqui O que? Pera aí Como eu vou sair daqui? Animes, querido Volte quando você precisar de carona Ih Aqui já tem uns caras barra pesada Tem que matar esse juggernaut aqui, rapaz Agora já era O resto é Vai, vai Vai, 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 pula Pula, pula Nossa, fodeu Cura, cura Bata um aqui Coi, 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 coi Ai, ai Nossa Ah, não, 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 não Vai, vai Cura, 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 cura Tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá Vou só pegar isso aqui, eu tenho que pegar Vamos lá Vamos lá, é pra cá, é pra cá Estamos chegando na treta Estamos chegando na treta Caramba, que lugar da hora, cara Nossa, que susto É louco, teu monge Nossa Encontre e mate o tenente De novo O foda é que essa arma, ela não tem silenciador, cara Daí já sabe, né Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Snipers Tá, tem um barrilzão pra eu explodir ali Tem um cara lá, tem um cara aqui Tá, eu tenho que dar conta desse aqui primeiro, cara Vamos lá Pega a granadona Três, dois, um Pau Vamos lá Não, não fomos vistos, não fomos vistos Ah lá, os dois lá Opa Nossa, o cara não morre, velho Esses caras não morrem, mano Cura, cura Beleza, tem um cara aqui Vamos jogar a granada, cara É o jeito Ai, aqui, aqui, aqui Nossa Nossa Cara são muito pesado, cara Cadê o cara que tá me enxergando, mano? Ali Ali Beleza Tem que passar pro outro lado lá, mano Cara, cara, os caras são muito fortes Beleza Peleza Beleza Opa, ah lá ó Fechou, fechou Não, aqui não dá Pra subir aqui? Não, também Ah, tem um negócio pra passar pra lá Ah, beleza É, vamos por aqui, ué Que dá pra passar Que difícil, galera do céu As missãozinhas tão cada vez mais Ai, 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 ai Ai, não, 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 sniper Ui Ai, 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 ai Não, sniper é foda, cara Sniper é... Cadê ele? Ali, ali ó Morreu Eita, não chega logo Mais balas Colete Ih, vai piorar a coisa, hein Merda Era pra subir por ali Nossa, tá mandando bastante arma pra gente aqui Elimine o tenente Yuma e seus guardas Nossa Opa Achei você Vou ter que matar aquele lá, velho Ele tá na arma mais forte Que saco Para Morreu aquele lá ou não? Morreu Agora aqui a gente joga numa granada Nossa, de novo, cara Eu vou ter que correr lá Pra eles não pegarem aqueles lugares Taco, viu Não tenho nada de... Pra me curar Sobe, sobe, sobe Bom, agora pelo menos ninguém Ninguém me pega dessa arma aqui, pelo menos Ai, ai, ai Filha da puta Nossa, o cara não morre Os caras são imortais Tá, tem esse cara aqui agora, ó Cadê o tenente? Um segundo Pegou ele? Sim, peguei ele Ótimo Vou até ir te buscar assim que terminar o café da manhã Você não faz ideia do quanto é difícil achar bacon pra essas bandas Câmbio e desligo Filho da puta Ué Obrigado por voar em seus hostis, querido Quando encontrar mais pontas soltas sobre uma Entra em contato Mata ou seja morto completo Willis deixou o diário na guardilha do aeroporto Ahn Tá, onde eu tô, será? Deixa eu vir aqui primeiro Perto da torre Eu nem sei onde eu tô Vou lá, pega um paraquedinha É, galera Você é um bom entendedor, AJ Da próxima vez que precisar fazer uma incisão Faça com um profissional Mesmo que sejam raros por aqui Sabia que por causa da sua mãe Eu financei uma turma inteira de estudantes Para estudar em medicina em Singapura E eles nunca voltaram Acredita em toda essa ingratidão? Paul lidou com as famílias deles aqui em Kirat E meus contatos em Singapura Encontraram um final apropriado para cada um deles Ah, e aquilo foi gratificante Agora eu faço incisões nos meus próprios furonglos Gary, me traz uma gasa e uma pomada de séptica, caralho Beleza Então vamos encerrar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu, falou Fui